Contamos com o seu voto! Veja como é fácil participar da votação. Acesse o site da votação, quartzol.it barra bot. Clique no botão Votar em Quartzolite. Faça o login com sua conta do Reclame Aqui. Ou crie uma nova conta. E pronto! Seu voto já está computado. Viu como é fácil? Dê seu voto e faça parte da nossa história. Quartzolite. Você sabe que é de confiança.